E as câmeras de segurança de uma loja de roupas flagraram a ação de um bandido nesta madrugada em Arasatuba. Ele quebrou a porta de vidro da loja e furtou mais de 40 peças de roupas. Acompanhe. O caso foi no bairro Jussara. Nas imagens é possível ver o momento em que o bandido chega. Ele usa o capuz de uma blusa para esconder o rosto. O criminoso carrega um pedaço de madeira. E é com ele que o assaltante arromba a porta de vidro. Rapidamente o homem começa a pegar diversas roupas que estão no monstruar da loja. Como não consegue segurar mais peças, ele utiliza a própria madeira para continuar praticando a ação. Em seguida coloca tudo em uma sacola e foge. Por enquanto a polícia não tem pistas do suspeito. Realmente é impressionante a ação dele. A gente observou aí muito bem com a questão do áudio. O momento em que ele quebra a vitrine, todo aquele barulhão que foi feito. Mas como era de madrugada, muita gente acabou ali não percebendo essa ação. Por isso não conseguiu chamar a polícia.